De Dourados, vamos pro extremo também, vamos lá pra Corumbá. Corumbá, Corumbá, marcou ontem, 11 graus. Gente, 11 graus. E o Centro Pop da Prefeitura da Cidade Branca, que atende pessoas em situação de rua, tem realizado ações de entrega de cobertores. Este centro de referência fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá, e atende pessoas em situação de rua. São profissionais de diversas áreas que buscam atender as necessidades de um público que precisa de atenções básicas para o dia a dia. Alimentos e cobertores são distribuídos para as pessoas. Mas o mais importante é o tratamento humano, que visa valorizar a vida e o convívio social. Este centro de referência atende mais de uma centena de pessoas. O objetivo maior é resgatar a autoestima e retornar as pessoas ao convívio de suas famílias. Catilcia já trabalha na unidade há quase 10 anos. Ela conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre as atividades do centro. O Centro Pop tem um atendimento, né? Dentro da instituição, que é o atendimento interno, tem o psicólogo, que trabalha com redução de danos, palestra, roda de conversa. Tem a pedagoga, que trabalha projetos pedagógicos com ele também. As assistências sociais também, que trabalha com o cadastro único, emissão de documentos, para aqueles que perderam todos os documentos. Visita familiares, visita domiciliares, para verificar a questão do vínculo da pessoa em situação de rua com a família. A reinserção também, aqueles que não são de Corumbá e querem retornar para a sua cidade, a Secretaria de Assistência fornece essa passagem. Nesse período em que os termômetros registram baixas temperaturas, o calor humano ajuda a aquecer não só o corpo, mas também os corações daqueles mais fragilizados pela situação em que se encontram. Bom, pessoal, temos que doar, temos que fazer a nossa parte, temos que acordar para a realidade, né? E, de fato, o frio castiga, o frio mata, o frio dilacera.